Ó, vem cá, batata doce, frango e feijão. É uma boa refeição? Ah, vamos descobrir. Cola com a gente. É, mano, a gente vai falar do Bandeco. Quem aí conhece Bandeco? Caraca! Fala aí, Raniel. Fui longe, hein, mano? Mano, Bandeco. Quem manja Bandeco, põe aqui embaixo nos comentários, porque é nóis. A gente vai falar do Bandeco hoje e a gente vai falar de uma amiga. Ah, meu amor, quem me acompanha lá no Instagram e ela mandou numa caixinha de perguntas que eu já te convido pra ir. Você já foi lá no meu Insta? Ó, tá aqui embaixo, ó. Cola lá no Insta, dá um follow, segue nóis e depois você volta. Agora sim, vamos lá. E aí, a nossa amiga, ela mandou aqui, ó. Batata doce, frango, feijão, é uma boa refeição? E assim, eu respondo a galera lá. E alguns temas que eu vejo que são temas mais férteis, vamos dizer assim, eu trago pra cá. Porque a gente consegue explodir esse tema, consegue esplanar mais, né? E por que que eu gostei disso aqui? Porque, mano, batata doce, frango, feijão. Vou fazer o seguinte, vamos substituir a batata doce pelo arroz? Agora, vamos substituir o frango por ovo. Então, ficou arroz, feijão e ovo. Ou então, você pode pegar o ovo, colocar uma carne e por aí vai, né? Mas, fazer um omelete, né? Mas você pode, essa proteína aqui, você pode deixar aí entre ovo, frango e carne, beleza? Galera, é o prato típico brasileiro. Caraca, mano, eu adoro arroz com feijão. Mano, arroz com feijão, se for bem preparado, mano, você come só o arroz e o feijão. Você não precisa nem colocar uma proteína junto. A mistura, não precisa nem mistura, né? A mistura também, caraca, fui longe na mistura, hein? Coloca aqui embaixo aqui, se você manja essa parada de mistura. Põe aí que é nóis. É, mano, só quem saiu da perifa sabe como é que é disso aí. A galera mais chique fala proteína. Ah, o que você vai colocar de proteína no prato? É, não, a gente, mano, a gente vem lá da perifa. Mano, a gente fala mistura. Qual é a mistura do dia? Ah, então, vem com nós. Você tá pensando o quê? Mas vamos voltar. Então, assim, ó, arroz, feijão e alguma proteína, alguma mistura, né? Uma carne, um ovo, o que seja. É uma boa refeição? Bom, minha linda, não é uma boa refeição. É uma maravilhosa refeição. Por quê? Porque você tem um bom carboidrato, tanto do arroz quanto do feijão. Você tem uma boa proteína, porque esses dois, arroz e feijão combinados, eles te fornecem todos os aminoácidos essenciais. Tem proteína lá. E você colocou uma proteína aí de fonte animal, que tem todos os aminoácidos essenciais. E você também tem a gordura dessa proteína. Ou seja, você tem uma refeição maravilhosa, uma refeição perfeita, boa pra cacete. E por que eu tô trazendo esse vídeo? Não é só pra falar isso. É pra falar pra você que é o seguinte. Hoje a gente vive numa época que a gente tem suplemento pra tudo, mano. Tem coisa pra caralho à disposição. Os suplementos estão cada vez mais baratos, mais acessíveis. E eu já vou adiantar pra você que a Iridium Labs vai lançar um brand proteico barato, mano. Da hora, tipo, custo-benefício super bom, logo mais. E aí a galera acaba se apoiando muito nisso. Ah não, eu vou tomar proteína, eu vou tomar creatina, eu vou tomar esse aminoácido aqui, e que não sei o que, e mano, acaba deixando de lado a refeição básica. Meus amores, é muito importante, mas assim, importante pra caralho que vocês comam essas coisas. Se nessa refeição ainda você conseguir colocar uma verdura, puta, meu, legume, sabe? Fica sensacional, fica perfeito. Que você adicionou ainda mais fibra ali. Então, e sem contar os micronutrientes, né? Os fitoquímicos e tal. Então é importante, entenda, meus amores, que vocês façam refeições básicas desse jeito. E vocês comam básico desse jeito. Arroz e feijão é maravilhoso. Ah não, Lárcio, mas o feijão ele dá zoada, né? No abdômen. Não dá zoada porra nenhuma. O que acontece é que se o feijão for mal preparado, e aí tem o lance de colocar o feijão na água e tal, pra sair o gás, não é? Então, se o feijão for mal preparado, ele vai dar gases. E você vai ficar com a barriga estufada, todo o seu intestino vai ficar estufado. Ou então, algumas pessoas acabam sentindo isso, mesmo que o feijão é bem preparado e tal. Então isso é muito individual, até. Mas o problema não é o feijão, mano. Feijão é um puta alimento e ele pode sim ter na sua dieta, tá? Outra coisa que a galera demoniza e tal, o pão. Caralho, mano, que mal o pão fez, velho. O pão jogou pedra na cruz. Tadinho, mano. Mano, você pode comer pão na boa. Você quer ver uma coisa que eu adoro? Pão com ovo. Caraca, mano. Pão com ovo é bom demais. Nossa! E aí eu fui na perifa de novo, hein? E o pão com ovo é sensacional. Carboidrato do pão, proteína e gordura do ovo. Ó, fantástico! Por que não comer pão? Ah, mas é porque é o glúten. Foda-se o glúten. Se você não é intolerante a glúten, você não precisa se privar de glúten. A mesma coisa é a lactose. Ah, não. Beber leite não pode. Mas caralho, mano. Por que não pode? Lógico que pode. Nós somos os únicos animais que depois de adultos tomamos leite de outro animal. Ah, mano. Ah, eu ia xingar de novo. Então, nós somos os únicos animais que tá um aqui na frente de uma câmera fazendo um vídeo e outro aí na frente de um dispositivo assistindo. Ó, galera, na moral, mano, para com isso, tá? Então, ó, para de demonizar os alimentos. Você pode comer o que você quiser e de preferência coma alimentos quanto mais natural possível. Você fazer uma refeição de arroz e feijão e tal, porra, é fantástico, mano. Você comer um ovo com pão é sensacional. Ah, mas o pão tem que ser integral se você gostar do integral. Se você não curte o integral, come o normal, velho. Qual é o problema? Claro, né? Tudo isso precisa estar dentro de um plano alimentar se você quer algum objetivo específico. Outra coisa, chocolate. Ah, não. Eu só como chocolate 80% cacau. Você gosta? Se você gosta, beleza. Se você não gosta, não tem problema não você comer outro dentro do plano alimentar. Se você comparar um chocolate ao leite e um chocolate 80%, 85%, 90% cacau, você vai ver que o valor calórico é parecido. Aí, a galera se priva de comer um chocolate que gosta, para comer um chocolate amargo. Eu, particularmente, gosto do chocolate amargo. Mas não faz diferença nenhuma na sua dieta. Meu Deus, você está entendendo? Então, vamos parar de demonizar tudo isso. Quero aproveitar e mandar um beijo para o meu brother Guilherme Vaz com a sua hashtag Nutrição Sem Terrorismo. Você pode comer o que você quiser, sem demonizar a dieta. Tá bom, meus rapazes? Então, ó, arroz e feijão, da hora, pão com ovo, um café com leite, né? Seja feliz. Não vai fazer diferença nenhuma. E o seu corpo e a sua cabeça agradecem. Claro, reforço. Se você estiver fazendo algum controle para dar aquela secada, tudo isso precisa estar dentro lá do plano alimentar. Se você está fazendo um booking, também precisa estar lá no plano alimentar, tudo calculado direitinho. Beleza? Valeu demais. Ó, dá aquele likezão. Dá aquela inscrição no canal aqui para nós. Um beijo gigante e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau.